Se aproximando, a sociedade esportiva, recreativa e cultural, Hansa Rubol, de Copa. Rondada no dia 27 de outubro de 1929, o nome Hansa surgiu da colonização de Ática e o nome Rubol em homenagem ao naturalista alemão Fon Rubol. Hansa Rubol foi também o primeiro nome do município de Copa. Os principais eventos, festas de reis e rainhas, baile de escolha da rainha da sociedade, torneios de tiro, preservação da cultura, o número de bolão e o número de tiro. A presidente é a Magali Tabalini Mierende, diretor de tiro, Luiz Carlos Mierende. E a associação Hansa Rubol quer fazer uma homenagem especial, Celso, a uma pessoa que é uma homenagem especial, porque a pessoa também é muito especial. Eu sou o Sr. Tom Hélien Silva. O Sr. Tom nasceu em Santos, 22 de fevereiro de 1940, descendente de pais brasileiros e a mãe nascida na Tanzânia, na África. Os avós maternos de Tom tinham fazenda na África, mas perderam as suas propriedades durante a Primeira Guerra Mundial. Assim, após o término da guerra, e com duas crianças pequenas, a família e sua mãe foram enviadas de volta para a Alemanha. Em 84, o pai conheceu a mulher que veio a ser a sua esposa. Tiveram os filhos, Tom e Suíma. Tom praticou vários esportes quando jovem. Formou cirurgia no Clube Inglês de São Paulo e começou a se interessar pelo esporte do tiro. Em 79, Tom participou dos Jogos Pan-Americanos em São Paulo. Em 81, foi convocado para o Campeonato Mundial de Arco Aprendido em Santo Domingo, na República Dominicana. De 83 a 2014, foi diversas vezes eleito pelo Comitê de Juízes da ISSF, que é a Federação Internacional de Tiro. Ele fazia um total de 26 anos no comitê. Durante esse período, passou a ser o Instituto nomeado pela Federação Internacional na formação de novos juízes no Brasil. Ele formou cerca de 60 juízes. Mais de 80% dos juízes nacionais que trabalharam nos Jogos Olímpicos foram alunos de Tom. Tom é casado com a corupaense Cristel Helena Fuchs, a Kika, desde 2005. E além dela, encantou-se pela cidade de Corupá, pela natureza e sua população, tornando-se um corupaense por simpatia. Tom participou dos Jogos Pan-Americanos, Rebrados das Américas, Jogos Sul-Americanos, Rebrados Mundiais, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, também no Rio de Janeiro, e Copas Mundiais. E é por isso que o Hans Arrubo quer homenagear o Sr. Tom. Nossos aplausos! Maravilha! E os motoristas vão vir a ver, ó, no capricho. Sr. Sérgio Milão, bom dia! Bom dia, Patrick! Obrigado, Sr. Tom! Obrigado, Magalho, pela homenagem! E te agradece de coração, Sociedade Hans Arrubo, nossos vizinhos de corupa! Primeiro, Andrô Neves, Dário, Freud, Willen, Ligens! Patrick! Boa, meu irmão Andrô Neves, faz bons, o Freud, Willen, da Rádio Corupá, Ligens! Respirando com a sociedade de dança fútbol! Música 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 Música